E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou passar uma dica bacana para vocês de como lavar a mão corretamente. Para quem? Para mecânico. Mecânico é o que sofre mais, é funileiro nem tanto. Mas mecânico, pessoal, mexe muito com graxa. Então o que os mecânicos fazem? Tem muitos que sabem como lavar a mão corretamente, mas tem muitos que não sabem. Fica lá comprando pastinha, pagando caro, comprando produto para tirar, desengraxar a mão. E uma porção de coisas para limpar a mão. Ah, porque o detergente não limpa, porque o sabão não limpa, porque não sei o que não limpa. Então, pessoal, esse é uma dica bacana mesmo. Eu até também, muito tempo atrás, eu não sabia como lavar a mão. Eu sofria muito para tirar a sujeira da mão. Eu era funileiro, mas mexia com graxa também. Desmontava meus carros e sofria demais. Usava sabão em pó. O sabão em pó agride a mão aquelas pastas que você compra lá. Ela agride muito a mão, que ela tem muita soda também. Então eu vou dar uma dica bacana para você, que é mecânico. O que mexe em oficina, que está sempre com a mão suja de graxa. Para você em casa também, pessoal. Você que está lavando a louça na sua casa, não sabe usar também o detergente corretamente. Eu estou falando do IP aqui, estou usando o IP, mas pode ser outro. Não precisa ser o IP. Então eu vou ensinar a vocês aqui, passar a dica, né? De como lavar a mão corretamente com detergente. Mão suja de graxa, mão encardida. Ah, o detergente não tira. Tira, pessoal. O detergente tem que saber usar o detergente. Tanto também para lavar a louça, para tirar a gordura da panela. Eu dando essa dica para limpar a mão, você pode pegar e fazer o mesmo esquema com a gordura da panela. Às vezes a mulher fica lá esfregando, esfregando. Lá não limpa, ah, o detergente não presta, não sei. É que vocês não sabem usar o detergente corretamente. Para limpar a mão. Para lavar carro, você mistura na água e joga. Para lavar a mão, pessoal, é de outra forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você que já sabe, ok. Mas eu acredito que muita gente não sabe. Fica aí na oficina comprando aquelas pastas caras para lavar a mão e agride a mão, usando sabão em pó, areia, terra. Nada disso. Detergente neutro para tirar a graxa da mão. Olha, minha mão está limpa. Mas vamos sujar a mão. Olha o que tem aqui, ó. Graxa velha. Vamos sujar a mão, pessoal. Olha lá. Sujar a mão. Então eu vou mostrar para vocês como é que limpa a graxa da mão. Eu sujei a mão lá, eu estava colocando um cardan lá no meu caminhão. Vou dar um exemplo, né? Vou ser mecânico. Esse aqui é graxa, pessoal. Está vendo? Esse aqui é graxa. Está vendo? Vou até jogar água debaixo para vocês ver que é graxa mesmo. Está vendo? Esse aqui é graxa. Graxa, graxa braba mesmo. Está vendo? Está em um pote de massa ali, mas é graxa. Graxa bem velha. Olha. Esse aqui é graxa, pessoal. Você pode fazer o teste na sua casa, se não estiver acreditando. Se você sujou a mão de graxa, o que você vai fazer? Você vai pegar uma estopa, né? Você vai pegar uma estopa, né? Eu peguei um pano velho para tirar o excesso, né? Lógico. Não vai querer lavar a mão também? Tudo, né? Tirei o excesso, mas tem bastante ainda. Vou deixar um pouco. Olha o barulho, olha. É graxa. Vocês vão pegar o quê? Não pode moer a mão com água. Você tem que fazer o quê, pessoal? Coisa muito simples. Pega o detergente puro. Olha. Joga abundante na mão. Olha. Só o detergente. Você vai fazer o quê? Não joga água aqui. Se você for lá debaixo da torneira e moer, acabou. Não limpa mais. Acabou. Não pode jogar água no detergente. Vai jogar água depois. Agora não, olha. Olha. Vai esfregar. Entendeu? Olha. Sem jogar água, pessoal. Não pode jogar água. Se você jogar água aqui agora, olha. Não limpa nada. Vai grudar mais na mão. Então vamos lá, olha. Olha. Então vai esfregar. Só o detergente. Esfregou bastante? Deu aquela diluída? Olha. A graxa começou a misturar com o detergente, olha. Então agora vai ter que tirar esse excesso. Porque tinha muito excesso de graxa. Está vendo? Então na primeira vez, olha. Então vou ter que tirar agora com água. Olha. Olha só. Então está diluindo. Diluiu tudo. Olha lá. Olha lá. Sem água. Sem água. Sem água. Agora, como tinha muita sujeira, o que eu vou fazer? Eu não posso pôr detergente aqui agora. Eu vou secar, olha. Eu pego um pano bem. Olha. Eu não posso molhar o detergente com a água agora. Eu tenho que secar a mão. Eu não tenho que lavar mais. Olha. Ainda tem resíduo de graxa ainda. Olha. Então você não pode ter o contato. É. Água e detergente. Né? Não pode. Olha. Sequei a mão. Está puro graxa ainda. Está meio leque. É que a graxa era limpa, pessoal. Eu não vi. Mas tem graxa ainda na mão. Então você vai fazer o que? Porque tinha muito excesso de graxa. De novo. Só o detergente. Olha. Até o vidro aqui está puro graxa. Olha. Só o detergente. Porque às vezes muita gente coloca um pouquinho de detergente na mão e vai lá, põe um pouquinho de água e começa a fazer isso, pessoal. Não limpa. Tem que ser só o detergente. Vai gastar um pouco. Lógico. Olha. Olha. Entendeu? Só o detergente. Né? Então você pode esfregar. Você pode esfregar com uma escova. Se a tua mão estiver encardida com graxa preta. Olha. Não molha. Não pode molhar. Olha. Então você vai esfregar com uma escova, né? Se estiver encardida. Você fala. Ah, está faltando. Está seco. Joga mais detergente. Olha. Não joga água. A água é só no final. Entendeu? Então saiu tudo agora. Agora sim que eu dilui tudo. Agora eu posso jogar água. Olha. Lavar o vidro também. Então é a mesma coisa também, pessoal. Na panela. Às vezes as mulheres jogam o detergente dentro da panela. Entendeu? A mulher joga. Faz de conta que aqui é a panela. Né? Faz de conta que aqui é a panela. A mulher joga o detergente aqui dentro da panela. Aí joga a água e começa a esfregar a buchinha. Entendeu? Não limpa, pessoal. Não limpa. Você joga o detergente dentro da panela. A panela seca. Só com a gordura. E depois você pega a bucha e passa só com o detergente. Né? É assim que limpa. Aí você joga a água. Aí você seca. Se você quiser jogar de novo. E aí você joga o detergente de novo e esfrega mais. Então você nunca mistura o detergente com a água para esfregar. Entendeu? Para esfregar. Porque, ó. Tá vendo? A mão ficou limpa. Tá vendo? Agora se você fizer isso aqui, ó. Dá um exemplo. Minha mão está cheia de graxa. O jeito errado agora eu vou falar. O jeito errado. O que o mecânico faz. Minha mão está cheia de graxa. Joguei o detergente. Ah, joguei só um pouquinho para economizar. Vou moar com água. Ó. Se fizer isso aqui, pessoal. Acabou. Não limpa. A mão não limpa. Entendeu? Então tem que estar com a mão seca. Só com a graxa. Né? E aí você vai aplicar o detergente abundante. E vai esfregar bem. Pode esfregar com uma escova. Então aí que você esfregou tudo. Você vai ali embalar a torneira e tira. Ah, fica simples, pessoal. Mas ajuda demais. Você não precisa usar pasta. Usar nada. Só o detergente neutro. Né? Que aí fica 100%. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Deixa aquele like, hein? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.